Boa tarde, queridos amigos, bem-vindos ao canal Encontros com Marco Rennes. Eu já peço de antemão, se você não está inscrito ainda no canal, por favor se inscreva, está aí embaixo, onde aparece a inscrição, é só apertar. Do lado tem um sininho e esse sininho serve para que você receba notificações quando eu lançar algum vídeo novo, tá bom? Eu vou buscar aqui, já conduzir a gente para, já estamos aqui em 23 minutos de conversa. Sabe, nossa conversa é fácil, eu também. Também porque a gente faz muito isso fora aqui do canal. Mas como é que foi, então, o caminho na sua vida? Essa primeira experiência, você, no final dela, já sabia que viriam outras tantas, ou que você se sentia, não, satisfeita, tá bom, é isso que eu vim buscar, eu encontrei, ou aquilo te despertou mesmo para muito mais? Como é que foi isso? Ali o que despertou, com muita clareza, foi o estado interno que eu fiquei, por experienciar a liberdade do desapego. Você experimentou isso mesmo? Completamente, eu deixei tudo para trás, inclusive os enfeites, os brincos, a maquiagem, tinha lá três calças e quatro camisas, e a simplicidade de viver o caminho, a solidariedade do caminho. Então, aqueles 30 dias que eu fiquei caminhando a primeira vez, eu fui muito verdadeira, eu mesma. Então, eu ajudei muita gente, eu tratei pessoas machucadas, eu conheci pessoas do mundo inteiro, eu chorei o que eu tinha que chorar, eu dei risada, eu dancei o que eu tinha que dançar. Então, o estado de ser plena, eu fui lá, inteira, e aí um pedaço meu nunca voltou de lá, né? Tem um pedaço que mora lá. Por isso é que eu volto sempre. E todo peregrino tem saudade do caminho. Isso aí você pode ser que não tenha tanta oportunidade quanto eu tive de voltar a cada dois anos, a cada três anos e tal, mas é vontade de voltar ou de viver aquilo de novo, que não precisa ser os 30 dias, pode ser 8, pode ser 15, mas o estar naquele estado de entrega é que eu acho que faz toda a diferença. Nossa, e depois, obviamente, quando volta, você já volta carregada desse manancial de energias e descobertas, que aí acho que fica muito mais claro onde aplicar na sua vida. Claro. Como é que foi, Maria Alice? Uma coisa perde o valor e muita coisa ganha valor. É, é isso que eu imaginei. É realmente uma busca de transformar valores mesmo, prioridades. E aí como é que foi desse ponto para nascer o livro? Como é que nasce a escritora Maria Alice Medina? Já foi no final dessas 13 vezes? Foi no começo? Como é que foi isso? Não, não. Foi bem agora, inclusive. Eu, pessoalmente, não gosto de livros sobre o caminho escritos pessoalmente. São histórias muito pessoais e que, na verdade, às vezes, ressoam melhor para quem escreve do que para ler. Então, eu nunca tive vontade de fazer um livro sobre o meu caminho. Mas eu voltei... Isso estamos falando em 20 anos, né? Então, tem aí uma cronologia para ser desmembrada. É, do primeiro caminho ao décimo terceiro são 20 anos, né? Foi, foi. Tem 20 anos que eu fiz o caminho a primeira vez. Então, o que eu quero dizer é assim. Guardando a proporção dessa cronologia que vai se acomodando ao longo do tempo, eu voltei com a certeza de que o peregrino precisava de muita coisa. De informação, de orientação física, de aviso de algumas coisas que... Porque você entra no caminho e você não sabe o que tem amanhã. Você não sabe se tem uma ponte quebrada daqui a meia hora. Você não sabe se vai chover. É por isso que eu digo. Uma entrega. Então, a entrega é que faz o caminho ser mais rico. Quando você sai... E naquela altura não tinha GPS, não tinha telefone celular, né? Não tinha essa proteção toda que hoje a gente tem, que você consegue organizar até pelo booking, você consegue se organizar. Mas não é isso o ponto. Então, vontade de fazer um livro da minha historinha do caminho eu nunca tive. Mas eu sempre tive vontade de fazer coisas para o peregrino, para quem caminha, para quem se diverte, se entrega a uma aventura dessa. E eu não sou religiosa, eu sou universalista. Eu fui criada na igreja católica, mas eu não tenho o ritual da igreja católica. E cada um vai para o caminho pelos seus próprios desafios, né? Claro, claro. Então, eu, ao longo desses anos, eu preparei dois livros que estão prontos e que eu não fiz. Opa! É. Então, tem muito mais coisa do que só esse livro aí. Quando eu voltei da penúltima vez, porque a penúltima foi 18 agora, e quando eu voltei em 2016, eu voltei com muita vontade de usar as seis ou sete mil fotos do caminho que eu tenho. E todas feitas com o meu telemóvel, com o meu telefone celular. porque eu não carrego máquina, né? Peregrino não carrega muito, né? Sim. E como eu nunca fui profissional, eu só tenho o gosto do olhar. O que me encanta no olhar é o que eu quero fotografar. Eu digo, não, então, um livro de fotos do caminho eu consigo me expor. Eu não consigo expor a minha historinha, que acho que não tem nada a ver. E o que eu resolvi? Eu fiz um projeto, que aí sim, agora falando especificamente do livro. Eu quis fazer um livro lúdico. Um livro que não é guia para o caminho. Um livro que não é autobiográfico. E ele... Eu acho que até ficou muito bonito, né? Porque a gente... Esteticamente, ele é perfeito. Ele é muito bonito. Ele é de uma qualidade... Eu tenho um histórico também de livros, né? Meu avô, meu pai, livreiros. Então, eu pude identificar nessa edição um preciosismo. Uma preocupação com a qualidade. E que não se reflete no preço. Porque é um livro que é absolutamente... Ele é acessível para a qualidade que ele tem. É impressionante a sua preocupação com todo esse contexto. Então, o que eu quis foi fazer um livro lúdico. Um livro que você não decora. Um livro que não tem sequência. Você pode encontrar... Eu fiz um livro de fotos com textos. Textos que são reflexões minhas ou experiências que eu tive no caminho. Conta um pouquinho a história do início do rock para fazer contexto com o texto. Com o título, melhor dizendo. Mas não tem trititri, não tem historinha familiar. Não tem nada extraordinário. Mas eu vou te dizer uma coisa. É também uma das partes muito interessantes. Porque fala diretamente de uma época que eu vivi. Que muitos de nós vivemos. Então, eu acho interessantíssima a parte que fala do Rock in Rio. E aí, obviamente, a beleza toda que você descreve. Daquilo que você vê e sente através das imagens. É indiscutível. Uma qualidade gráfica muito bonita. Eu consegui, então, uma equipe que entendeu o meu propósito. E eu disse a ele. Você pode brincar. Que é o Jorge Faustin. Que é um grande designer. É um grande publicitário. Ele é muito criativo. E tem um talento. Está visto o talento dele. E eu disse a ele. Eu quero que você brinque com as fotos. Você pode botar a foto deitada em pé de cabeça para baixo. Eu quero que você mude a tipia. Eu quero que o livro não seja monótono em nenhum momento. Eu quero que as pessoas se surpreendam. Então, qualquer página que você abre, um dia você já não lembra o que você viu. Porque aquilo não tem sequência. Você pode abrir um texto. Aquele texto tem princípio, meio e fim. Acabou o fim. Você não tem que ficar carregando ele para ler depois. Então, eu fiz um mapa que é só ilustrativo. Ele não é mapa-guia. Para as pessoas se situarem um pouco com relação ao caminho. Ele aqui no início mostra a credencial peregrina, que é o documento que você tem que ir carimbando onde você dorme para poder chegar a Santiago e saber quantos quilômetros você andou. Então, entra nas fotos que o Jorge teve o talento de expandir fotos de telefone celular. Está aqui. É belíssimo. É belíssimo. E hoje em dia... Marco, o QR Code... Isso. Tem QR Code para ver filmetes do caminho. E, olha, ele brincou aqui. Aqui são as pontes do caminho. Ele botou de qualquer... A beleza gráfica é indiscutível e ela remete exatamente àquilo que você via. Isso que é muito... Na leitura, no folhear o livro, como eu fiz, eu consigo passear um pouco por dentro dos seus olhos e estar ali no caminho me vendo. Que bom! É impressionante. É de uma beleza... Coloquei frases no meio das fotos, frases minhas, como essa, e frases de pensadores. Eu usei Fernando Pessoa e tal, Saramago, para que as pessoas entrassem na vibe do livro, né? Que pensassem de vez em quando, enquanto estão passeando pelo livro. Então, eu acho que... Voltando um pouquinho só aqui na capa, Marielice, essa é a concha peregrina, né? É. Esse é o símbolo do caminho, é isso? A concha foi se transformando no símbolo do caminho, porque quando o túmulo de Santiago... Santiago era um discípulo de Jesus, que saiu da Galiléia para pregar a palavra do Senhor na Europa. E, anos depois, ele resolveu voltar à Galiléia já num momento de perseguição religiosa. Então, no momento em que ele chegou na Galiléia, ele foi morto decapitado. E ele já tinha seguidores. Então, os seguidores... Um grupo pegou a cabeça, outro grupo pegou o corpo para esconder o corpo do santo em algum lugar. E aí, passaram-se centenas de anos. Isso foi em 800 e pouco. Lá para o ano de 1200 e qualquer coisa, tinha sempre aquela lenda que o santo tinha sido enterrado em algum lugar. Então, o rei daquela altura, que era Afonso II, mandou um emissário. Quando se descobriu o túmulo, e só para abreviar mais um pouquinho, quem começou a ter autorização para ir render homenagem ao santo eram os presidiários. Então, eles tinham que sair das suas cidades, largar tudo para trás, se arriscar, porque aí se machucavam, pegavam doenças, morriam pelo caminho. Mas enfim, quem chegava, batia lá a cabeça com o santo e tinha que andar mais 90 quilômetros e ir ao Fisterre. Fisterre é o final da terra, numa época em que a terra era quadrada, não é? Então, acabou a terra, só tem água, é o fim da terra. Aquela cidade chama-se Fisterre, que é uma região pesqueira até hoje. E ali tinha esse tipo de concha, que é a Coqui e São Jacques, que ela é côncava, não é? E uma coisa importante dizer é que São Jacques, São James, São Jacob, São Thomas, é tudo o mesmo santo. Só denominações diferentes. Só da língua. É verdade. É Santiago. São Thomas é Santiago. James é Santiago. Olha que interessante. Porque, na realidade, é São Tiago. São Tiago. São Tiago. Então, aí os peregrinos tinham que ir lá, pegar a concha e voltar com ele como uma demonstração de que estive lá. Essa era a prova definitiva de que eles tinham feito o caminho todo. Tinham chegado, tinham sido mandados chegar, não é? E aí o que acontecia? Eles usavam, na volta, usavam a concha para tirar a água dos rios, para comer. Então, a concha, ao longo do tempo, foi se transformando no símbolo. E, hoje, todo peregrino anda com a sua concha, que você não compra, você ganha. Você recebe de alguém a sua concha e coloca ela à vista para mostrar que você, peregrino, não é mochileiro. Não é turista, não é? Então, a concha é um pouquinho, né? É um proféu, além de quem chega a pé a Santiago, que aí tem direito a um diploma, tudo isso. Isso aí é de cada um. Enfim. Então, eu acho que o livro, realmente, aqui no fundo, até botei uma foto que tem um pedaço aqui, tem amigos do caminho, tem um pouco do meu currículo, tem amigos do caminho. Ó, tem gente do mundo todo, ó. Olha, que lindo! É. Deve ser uma das melhores partes também, né, Maria Alice? O que você faz de amizade que ficam, perduram, né? É, fica, fica realmente. Agora, então, nessa época que a gente está vivendo, né, do mundo em silêncio, vem as... A gente se preocupa com quem está em qualquer lugar, porque sabe que está todo mundo na mesma, não é? Exatamente. Eu tenho falado com pessoas de outros países e é muito incrível perceber esse silêncio, sabe, Marcos? Eu acho que quando eu paro um pouquinho e trago para mim essa consciência desse momento onde todos, todos estamos em casa, né? Só não está quem não está entendendo o problema ou quem está desobediente, né? É. A grande maioria do mundo está em casa e aí traz um silêncio na maneira de viver a vida que eu acho tão enriquecedor, sabe? Tão forte, tão intenso. É verdade. Aqueles que aproveitarem, né, Maria Alice, esse momento para se encontrar, né, para se transformar, eu acho que vai acabar encontrando alguém que talvez ela não conhecesse, né? É um momento rico para isso, para esse confronto consigo mesmo, porque você está disposto de tempo, estar junto de pessoas que você ama ou não, ou esteja sozinho, mas é um momento em que exige que você vá buscar alguma concentração e alguma coisa nova dentro de você. Eu acho que é um processo... É um momento seletivo, sim. É. Acho que a gente vai fazer novas escolhas, ter novos valores, viver a vida de uma outra maneira, eu acho. É verdade. Marialice, eu teria mais um milhão de perguntas, porque conversar com você... A gente tem uma dificuldade a só. Não, mas é que conversar com você é muito gostoso, porque é todo esse conteúdo de vivência, de experiência, quer dizer, você não é uma teórica, né? Você é uma prática, uma mulher, que tudo isso que você conta no seu livro, que eu acho lindo, você viveu de verdade, e você passa isso com essa... Isso aí não tem produção extra, não. Exato, exato. Então, olha, infelizmente a gente vai ter que encerrar, já são 40 minutos aqui de entrevista, e eu queria te agradecer imenso. Eu, particularmente, sei que o impacto de toda essa beleza que você passou, essa suavidade, essa serenidade de uma mulher que foi se transformando na vida, e que disse uma coisa linda que eu vou, para mim, guardar como referência, que é o que você disse, você não está uma peregrina, você é uma peregrina, porque tudo aquilo que você fez durante a vida, você aplicou e vice-versa, o que você aprendeu no caminho e o que você aprendeu na vida. E hoje tem essa generosidade de dividir isso com a gente um pouquinho da tua experiência. Maria Alice? É um filhote que eu também tenho muito orgulho. Eu tenho muito orgulho dos meus três. E outros que virão, né? Porque eu acho que vai ter novidade aí no universo literário, Maria Alice. Falta eu me mexer um pouquinho mais, eles vão sair. Eu vou colocar um link também para os seus contatos, Maria Alice, para quem se interesse em conhecer o livro, em adquirir, ou mesmo se interesse, porque eu sei que você promove encontros e algumas palestras, sobre o caminho de Santiago. Também a profissional fisioterapeuta, também a profissional acupunturista. E, obviamente, para mim e acima de tudo, a grande amiga que você é. Eu sei que as pessoas podem contar com esse sorriso e esse carinho em qualquer situação. Obrigada. Muito obrigada, querida. Ainda vou estar mais perto de você um pouquinho. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada por essa honra de você ser a primeira. Não, esse canal vai ser muito, muito enriquecedor. Você também é uma pessoa muito rica de estrada e eu tenho certeza, além de ser uma pessoa muito querida, eu tenho certeza que você vai encontrar pessoas que vão ser sempre enriquecedoras para cada um de nós que vai estar inscrito no seu canal. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu espero que sim. E só lembrando a todo mundo, fique em casa, obedeça as orientações. É muito importante esse momento. Se vocês se sentirem sozinhos, vem aqui para o YouTube, vem para o canal e acompanhe a gente que a gente vai dividir histórias lindas com vocês. Meu amor, obrigado de novo. Beijo. 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 Obrigado.